Senhoras e senhores, terminei a maior novidade em viagens espaciais, a nave espacial híbrida. Uia! Você passou uma mãozinha de verniz nela? Essa é a terceira esse mês, vice. Espero que dessa vez você tenha lembrado de colocar o motor, viu? Esquece o motor. Onde está o botão de ignição? Como é que liga isso aqui? Hã? Esta nave é tão avançada que não é necessário. Só precisa apertar este botão que ativa a ignição automática. E uma vez ligado, teremos 66 mil segundos para fazer as malas, carregar e subir a bordo. É incrível, não acham? Tá bom, eu vou lhes mostrar. Muito bem, então. É um pouco avançada demais para vocês. Comedoras de moscas, não consigo parar a contagem. Eita, bora ver. A gente tem 57 segundos. É o tempo justo para passar e guardar minhas melhores calcinhas. Bem, isso me deixa tempo para esvaziar a geladeira na minha boca. Oh, quem poderia ser? O que está acontecendo aqui? Tem alguém sendo malvado? Se tem uma coisa que não gostamos, é de gente malvada! Tcharam! Oh, não! Finalmente, minha princesa! Tom, eu sabia que você tinha sangue de super-herói! Mas o que não, hein, vocês? Oh, não! Parem! Eles são meus amigos! Ah! 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 Tenho que dar um jeito nisso! Ah! Isso não tá... Ah! 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 Ah... Ah! 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 Ha, 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 ha! Vai, durchaus nua nave, vou levar minuto! Boa noite! Minuto, você já fez foi? Minuto! Nome foi! Minuto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.